O Senhor dos Milagres, parte 25 Por certo será se esperarmos por você Quando conheces João Batista, a gente... André, calma! Achei que ele tinha dito que você era o Messias E você perde seu tempo bebendo vinho e dançando Não há mais fim André, desculpe se eu os apontei Eu só estava... Não há mais fim Sim, mas o que isso tem a ver comigo? Talvez possa... Minha hora ainda não chegou Minha hora Jesus veio ajudar no convite Mas o vinho acabou É só fazer exatamente o que Jesus disse André precisa saber o que o mundo Precisa saber Poder reencher aqueles jaros com água? Com água? É, com água Pode chegar Não há mais fim Não há mais fim Não há mais fim Mas o que isso tem a ver É, com água Não há mais fim Não há mais fim Não há mais fim Não há mais fim Jesus, Jesus, Deus, 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 Deus. Agora pega um pouco e leve na rua. Ele é o Messias. Ele é o Messias.